O que de hoje era fundamental. Era fundamental. Um beijo, viu? Fica com Deus. Beijo, um beijo do Roy e toda a equipe. Darei, dá um beijo na Tilde. Amanhã a gente espera às duas e meia, amanhã tem fofoca, tem raviola e tem muita coisa. Chega cedo, precisa não perder nada, beijo. Vai dar um ódio, não dá? Nossa. Olá, muito boa tarde para você no ar, o nosso Brasil. Gente, desta quarta-feira, amanhã tem jogo do Brasil na Copa do Mundo e várias zebras estão acontecendo. Você que está curtindo a Copa do Mundo, você que está em casa, no trabalho, enfim, vivendo de boa, apesar das dificuldades. Deixa um abraço para você, uma excelente tarde para todo mundo. A partir de agora, até às 5 horas, a gente te informa, a gente te faz companhia e você faz companhia para a gente. Combinado, então, é um prazer, uma honra ter você com a gente aqui na tela da sua RBA TV. Gosto muito de estar aqui juntinho com você. E no programa de hoje, a gente começa destacando essas imagens. Coloca na tela para a gente as imagens. Imagens fortes que mostram a atrocidade, tribunal do crime, isso acontecendo para você no município de Benevides. Tem áudio? Coloca com áudio para a gente. Calma, calma, calma. Calma, calma. Sal, sal, põe daí sal. Olha, gente, as imagens são fortes. Mas, infelizmente, é mais uma ação do Tribunal do Crime. Ah, Kev, mas eu já assisti esse vídeo. E esse jovem, ele tinha passagem pela polícia, era usuário de entorpecentes, foi para cima de uma outra pessoa com uma faca. Ou seja, mas essas pessoas têm o direito de tirar a vida de um jovem como esse? Essa é a pergunta. Daqui a pouco, a reportagem completa, você vai conferir ainda hoje no nosso Brasil Urgente. E aí, eu pergunto para você que acompanha aqui o nosso Brasil Urgente, o que você acha dessas barbárias que a gente mostra aqui no nosso jornalismo? Porque não é o primeiro caso que a gente mostra aqui na capital, na região metropolitana, no interior do Estado também, aonde o Tribunal do Crime, ele julga e executa. Essa é a ação, as imagens. São fortes demais as imagens. Infelizmente, a gente precisa mostrar, chama a atenção, daqui a pouco, o pai, inclusive, desse jovem, que já estava no desespero, porque há muito tempo ele já vinha no mundo do crime, aí, como usuário de entorpecentes. Ele pede, inclusive, que a polícia não investigue esse caso. Ou seja, a família está com medo desses criminosos que estão atuando no município de Benevides, região metropolitana de Belém. Daqui a pouco, você vai acompanhar as informações desse caso, 984-07-1616, para você, então, participar aqui com a gente na tela do Brasil Urgente, na tarde desta quarta-feira. Infelizmente, a gente começa com essas imagens absurdas, fortes, mas faz parte da realidade. A polícia começa, então, a caçada para encontrar esses criminosos que cometeram, então, esse homicídio. Daqui a pouco, a gente vai trazer todas as informações dessas imagens violentas que você confere aqui na tela da RBA TV. Mas deixei direto para a redação do DOL falar com a nossa colega jornalista, Lana Oliveira, já está aqui com a gente. Lana, boa tarde para você. O que acontece no DOL é notícia também aqui na tela do Brasil Urgente. Por gentileza, os seus destaques para a gente. Oi, Kelvin, boa tarde para você, boa tarde a todos. No nosso destaque de hoje, um alerta aí para os condutores que trafegam na região metropolitana de Belém. A partir desta sexta-feira, o retorno localizado em frente a uma loja de departamento no quilômetro 8 da rodovia BR-316 será realocado. O novo retorno ficará localizado ainda no quilômetro 8, a 400 metros de distância do atual, mas próximo a uma loja de peças de motos no sentido Entradas de Belém e em frente à Escola Raimundo Vera Cruz. Essa mudança de trânsito será necessária para o avanço das obras do BRT Metropolitano, em Ananideu, a região metropolitana de Belém e agora uma mudança. A diretoria, colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a resolução que altera e traz novas medidas para serem adotadas em aeroportos e aviões em virtude do aumento de casos de Covid-19 no país. A mudança se refere ao retorno da obrigatoriedade do uso de máscara nesses ambientes. E claro também que a gente reforça que todos continuem aí mantendo os cuidados de higienização com as mãos, de objetos e, se possível, também utilizar as máscaras não só nesses ambientes, mas também em coletivos onde há muita circulação de pessoas e também em ambientes fechados, até porque todo cuidado é pouco, né, Kelvis? Com certeza, é importante a gente acompanhar essa reportagem. de três meses, se não me engano, depois que a Anvisa, então, né, tirou a obrigação do uso de máscaras em aviões, aeroportos, agora volta com essa recomendação novamente, tem um tempo para isso, né, começar de fato a funcionar, mas é importante o que você disse, nós precisamos tomar todos os cuidados. Isso que eu já ia falar, tomar as doses da vacina, a criançada, você que é adulto, é você que já está nesse período que pode tomar, então, as doses da vacina, tome porque a Covid continua, né, não adianta brincar, continua e continua matando, inclusive. Lana, quem quiser saber sobre essas e outras notícias? É só acessar o nosso portal dol.com.br. O que aconteceu, Lana? Está no DOL. É isso, vamos usar máscara. Valeu, Lana, obrigado. Tchau, tchau. Bom trabalho para vocês aí na redação do DOL, gente, é sério o negócio, Brasil, mundo afora, a gente vem acompanhando casos crescendo de Covid-19, então é importante você tomar a vacina, use as máscaras, né, que estão aí à disposição também. A gente começa com informações do interior do Estado, gente, o supermercado foi alvo de assaltantes, isso em Parauapebas, na região sudeste do Pará. Câmeras de segurança registraram a ação. A dupla segue foragida e você de Parauapebas que acompanha o nosso programa, se conseguir identificar ali, ligue para a polícia. Os detalhes na reportagem aqui na tela do nosso Brasil, gente. Observe que o homem de camisa amarela chega se passando por cliente. Em seguida, o comparsa entra e...